Sejam bem vindos na banda onde metem as carroças de frente dos boys Todos dançam a opinião em casa mas no coletivo não tem voz Parlamento então, aquilo é só a uera Dizem são do povo, sou de brincadeira Põe a mão no ar, aprovam lei sem nexo Quando estão lá fora, estão a andar e lexo Yeah, de povo com fome Agora estamos a dever massa Não sei de China e Brasil Pagar por algo não tem graça Se o benefício o povo nunca viu Os cotas que roubaram o ata São mais bandidos do Goku na mata Mamimbi tinha sim razão Yeah, quando profetizou Yeah, que Angola estaria na mão de familiares De fulano e citrano Angolano tipo não é humano Manter o povo burro, esse é o plano Sou um povo não informado Pedro, obrigado por algo O Estado é obrigado a fazer E o crime está alto Estamos a precisar de intervenção divina Oi meu Deus, eu vejo morto em toda esquina Vem nos salvar Yeah, yeah Vem nos salvar Sejam bem vindos em Angola País de prosperidade Onde viver da vontade Onde reina a irmandade Mas isso só no teu sonho Porque não é a realidade Aqui todos tem vaidade E possam dar disparidade Sejam bem vindos em Angola País de prosperidade Onde viver da vontade Onde reina a irmandade Mas isso só no teu sonho Porque não é a realidade Aqui todos tem vaidade E possam dar disparidade Já alguma vez te perguntaste Por que que os jovens bebem muito? Dizem que tão frustrados Que não passam de lúmpenos Mas verdade é isso Seu emprego deu sumiço Enquanto a bebida lhe encontras a venda Por uma criança em qualquer sítio Quantas crianças não têm ensino Porque o cumbu das carteiras foi desfiado Pra conta num banco suíço Professores já tão com o indício De fazer greve Porque até pagar salário atrasado tá difícil Não dá de leve Mais de 10 anos e o meu salário tá no mesmo sítio O orçamento deu sumiço Não tem medicamento nos edifícios Juraste a bandeira mas tem dinheiro Abandonas o paciente mesmo no edifício Quem realmente viu os benefícios De petróleo, de ouro maciço Vamos lá em peso todos no comício Demos nosso voto pra dar sua doença Sejam bem vindos em Angola País de prosperidade Onde viver da vontade Onde reina a irmandade Mas isso só no teu sonho Porque não é a realidade Aqui todos tem vaidade E gostam da disparidade Sejam bem vindos em Angola País de prosperidade Onde viver da vontade Onde reina a irmandade Mas isso só no teu sonho Porque não é a realidade Aqui todos tem vaidade E gostam da disparidade E o meu povo é que sofre Essa mil é que sofre Esse mil é que sofre A geração toda sofre E o meu povo é que sofre Essa senhora é que sofre Esse senhor é que sofre Cola toda é que sofre O puro angolano não tem benefício Sacrifício todos dias no edifício Salário nunca sobe mas não é difícil Por isso que o roubo se tornou um fício Até o ministro roubou e sumiu com pinto Pipou a comer no lixo Saúde em risco Governo mesmo sabe disso Mas nada fazem para superarem isso Nossa estrada estava mal Mas de um dia só chover Comida mesmo já espirou Mas mesmo assim está a vender A água e luz sempre falha O hospital é um inferno Nosso pipo está a sofrer Nosso pipo está a morrer Sejam bem vindos em Angola País de prosperidade Onde viver da vontade Onde reina a irmandade Mas isso só no teu sonho Porque não é a realidade Aqui todos tem vaidade E gostam da disparidade Sejam bem vindos em Angola País de prosperidade Onde viver da vontade Onde reina a irmandade Mas isso só no teu sonho Porque não é a realidade Aqui todos tem vaidade E gostam da disparidade E gostam da vontade Onde viver da vontade Que não é a realidade? Está a verdade? E gostam da vontade Obrigado.